oi pessoal eu pego essa galinha aqui ó eu pego esse pintinho de urinho para botar aqui para levar para casa se não os pintinhos morrem dentro dos matos aquela tira ela tira ela tira no mato quando as galinhas põe no mato e no mato nem tira aí tu vai levar para casa quando tira simbars Tem que me errar para casa Tem que me errar para casa, senão morre Deixar aqui no monte morre Pega, olha aqui Pega a tabela Pega 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 Ela vai lá atrás Pega, chega Olha lá para casa Porque se deixar aqui no mato morre Porque ela deita aqui no mato Ela mesmo deita aqui no mato Começa a pôr, aí mesmo tira Aí mesmo, aí quando tira os pintinhos Ela tem que ir lá para casa Tá bom